Deus e seus foram gravados num badeiro Pois Jesus com amor nos libertou Ele se fez correr e recebeu as dores que nos foram impostas E na cruz com amor nos libertou Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós Se aniquilou e se entregou E com ovelha mudou o matador O amor morou, não reclamou por nada E decidido pelas nossas vidas Obediente foi até a morte de cruz Santa cruz, bendita cruz Bendita seja a cruz O amor por ela se revelou Nós somos a igreja da cruz Por isso a exaltamos Senhor Não existem mais barreiras entre nós Por ela o véu do templo rasgou O céu está aberto para nós O céu está aberto para nós O que era pecado agora é graça sem fim Todos os pecados meus e seus foram gravados num badeiro Pois Jesus com amor nos libertou Ele se fez correr e recebeu as dores que nos foram impostas E na cruz E na cruz com amor nos libertou Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós Se aliquilou Se aliquilou Se aliquilou E se entregou E com ovelha mudou o matador Não murmurou Não murmurou Reclamou por nada E decidido Pelas nossas vidas Obediente Foi até a morte de cruz Santa cruz Bendita cruz Bendita seja a cruz O amor por ela se revelou Nós somos a igreja da cruz Por isso a exaltamos Por isso a exaltamos Senhor Não existem mais barreiras entre nós O renovel do templo rasgou O céu está aberto para nós O que era pecado agora é graça sem fim Bendita seja a cruz O amor por ela se revelou Nós somos a igreja da cruz Nós somos a igreja da cruz Por isso a exaltamos Senhor Não existem mais barreiras entre nós O renovel do templo rasgou O céu está aberto para nós 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 Tchau, tchau.